Planeta Doxi, novidades limpas Planeta Doxi, novidades limpas Amém. 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 Mn 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 Kaud Mn 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 Mwaka wakati mwangola, alakalenu minguzu, mwiki makaji, watenu kumatemu. Mwakwa jishikola, hijenu minguzu, nitusupe, ningongo mwangola. Mwakwa jishikola, mwangola, mwangola. Mwakwa jishikola, mwangola, mwangola. Mwakwa jishikola, mwangola. Mwakwa jishikola, mwangola. Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Ah, mamá Rosita, imegi banda Rosita, mwene Kambayani, Rosita, endayani, Dono Bumushima, wata, wata binyombu, ha, eh, jidi timba, jayayayayayayamu, kwangola, ha, ha, ha. That's it. Keng hai, quanh-sa Rosita, amah-na Rosita, imegi banda Rosita, Amém. 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 Se inscreva no canal 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 Mamáue, 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 mamáue Mamáue, mamáue, mamáue Mamáue, 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 mamáue Mamáue Mamáue, 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 mamáue Muximão 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 Que tu mangola, tu andale tu ilfume Tu andale tu osso unu, tatu do nishima Tu kwato mauta, ala tua kaya mangola Que ne kito tokala, kwa bangayo ilfume Mamawai, 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 mamawai Mamawai, 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 mamawai Mamawai, mamawai, mamawai Música 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 1º de agosto Dia das forças armadas populares de libertação de Angola 1º de agosto é um dia de luta 1º de agosto é um dia de solidariedade com todos os povos oprimidos do mundo É o dia do povo em armas Música 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 Apareceu a classe esclavagista A classe feudalista A classe capitalista E daí então o imperialismo O explorado Sentindo a necessidade da liberdade Pegou em armas e luta Portanto, a luta continua E a vitória é certa E quando chegar a liberdade Eu poderei dizer bom dia Bom dia, bom dia, camarada Quando as crianças de Angola Tiverem escolas Quando as mulheres forem mais alegres Quando acabar a exploração em Angola Eu poderei dizer então bom dia, camarada Abaixo e reacionário de todas as cores Seja preto, branco ou mulato Com o empelar a reação não passará Por ser quimbundo eu vou cantar o meu quimbundo Bom dia, camarada Amém. 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 Guma, Guma, Guma Guma, Guma, Guma Guma, Guma Guma, Guma Guma, Guma Música 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 Se é um evoca, Calumba, Calumba, Calumba Calumba, Calumba, Calumba Calumba, Calumba, Calumba Calumba, Calumba, Calumba Calumba, Calumba Kingi Kalabo, Wishima Numa Kingi Tundabo, Wodo Yangi Kukwituwe Si, I just bit yourself, Emekika, Mangonga, Dalamisipela Oatawaiye, Quoso mosopwa, Quavo online Numae Bookcar Calumba, Calumba Calumba, Calumba Calumba, Calumba Calumba, Isho Sbecca Calumba, Isho Sothe Calumba, Isho Sjes Asahela Música 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 Jinguê-lê, jinguê-lá, jinguê-lê, jinguê-lê, jinguê-lê Fuconda de Apuaba, Wanguitelo, jinguê-lá Fuconda de Apuaba, Wanguitelo, jinguê-lá Jinguê-lê, jinguê-lê, jinguê-lá, jinguê-lá Quando me panguila Mata Pachipo Muxima E vindo Mantiwano Mando Figa Muxoso Música 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 Hoje deu um passo bem em frente Angola hoje deu um passo bem em frente A união dos movimentos Se fosse feita na prática A reação não passaria Emanguda Emanguda Pra isto foi o guerrilheiro Que passou as festas lá na mata Foi o guerrilheiro Que passou o Natal na mata O ano novo lá na mata O carnaval foi lá na mata Pra libertar o seu povo Este é o preço da revolução Emanguda 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 Que ridheiro Que passou o Natal na mata Se és do Empelá Isto interessa a todo mundo Se és do Empelá Isto interessa a todo mundo Se és da Penelá Também já interessa a alguém Se és da Unica Também já interessa a alguém Um só povo Uma só nação Um só povo Uma só nação Emanguda Emanguda É, mamãe, é, mamãe É, mamãe, é, mamãe É, mamãe, é, mamãe Amém. Santana, 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 Santana. Amém. 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 Planeta Doxy, novidades limpas Planeta Doxy, novidades limpas